Todo mundo sabe muito bem que já faz uns dois anos que o Ronaldo comprou o Cruzeiro e desde então conseguiu levar o Cabuloso de volta à Série A. Porém, sabemos muito bem que o time, o elenco que eles têm atualmente, está bem longe de disputar um título brasileiro, quiçá um título continental, como a Libertadores. Por esse motivo, estamos aqui hoje não no PES, não no EFootball, muito menos no FIFA e sim no Bombapete 100% atualizado para investirmos bilhões na SAF do Cabuloso. E o grande objetivo é, claro, conquistar o brasileiro a Libertadores e o Mundial de Clubes que sim, tem aqui no Bombapete. Se você está curioso para saber se a gente vai conseguir ou não, já chega de voadora no botão do like. Se você é novo, seja muito bem-vindo, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile e o Geração Gamer 3, o nosso canal de FIFA. Sem muita enrolação, hashtag partiu! Já estamos aqui no Bombapete e vocês podem ver que sim, cara! Vamos disputar o campeonato brasileiro e já arranjamos uma vaguinha para jogar a Libertadores. Também, é claro, estamos aí no Brasileirão Série A e na Copa do Brasil, onde podemos se tornar mais uma vez o líder disparado de títulos dessa competição. O elenco que temos no momento é esse que está aí na tela, o elenco titular, mas a gente tem alguns reservas e de todos eu vou ser bem sincero, nenhum está prestando. Precisamos convocar e contratar agora. Todo mundo sabe muito bem que o Gabigol é bem apelão no Bombapete e é por isso que a gente já vai tentar negociar direto. Temos 50 mil pontos, o que equivale a bilhões de reais aqui no Bomba. Dificilmente a gente vai conseguir tirar ele do Flamengo, é por isso que já vamos ter que mandar uma boa grana ali de, mano, 10 mil. E um salário de mil também para 5 anos de contrato. Sei que tirar o Neymar ali do PSG vai ser complicadíssimo, mas eu te digo uma parada. Ele está no valor até, em comparação ao Gabigol, não tão grande. Pela idade também. Vamos dar 13 mil pontos e de salário a gente oferece 1.300. Se pai não der certo, temos o Cristiano Ronaldo que está no Alnars. Uou, o Cristiano pela idade está muito barato no mercadão. Vamos dar 8.900 pontos para um salário de mil. Está bom demais e um ano apenas de contrato. Precisando de um bom lateral, a gente já pode enfraquecer o maior rival. E o Guilherme Arana, lateral esquerdo, ele pode vir para o nosso time. Só que a gente está cheio de jogadores, vamos ter que dispensar uma galera. E nessa situação eu posso até trocar ele por outro jogador do nosso time que não seja utilizado. Vamos de Kaique Bruno. Nessa troca, dando um jogador, a gente oferece mais mil pontos e um salário de 700 para o cara aceitar. E se nenhum dos atacantes tiver a oportunidade, a gente enfraquece o galo ainda mais com o Hulk. Incrível o Hulk, chega chegando. Será, mano? Vamos oferecer aí um atacante que a gente não vai usar. Pode ser o Bilu. Bilu, você vai embora. E vamos oferecer 2.100 pontos para o Hulk, além do Bilu para o Atlético, né? 766 o salário e um ano pela idade dele. Te falei que não seria fácil e não é mesmo. Neymar, Cristiano, Arana, Hulk e Marlon recusaram. O Marlon era um jogador que a gente estava vendendo. Mas olha o Gabi, ele aceitou e já chegou no Cruzeiro. Podemos fechar o ataque aí com o Gabi e o Rony, o Rony do Palmeiras. Será que ele vai topar a negociação? Está valendo 5.000 pontos, temos que oferecer bastante e já deu para ver. Então vamos dar 8.000 pontos para um salário de 804 anos, que é o que ele está pedindo de contrato. Ainda no Palmeiras temos o Gustavo Gomes. Tu está ligado que ele é muito bom zagueiro e caberia muito bem no nosso time. Está num valor bem alto, né? Mas vamos meter 9.900 para ele para um salário de 800. E, ó, 5 anos de contrato é o que ele quer. Já temos oferta aqui de empréstimo, cara. Vamos... Ah, não. Isso aqui é jogador emprestado. Vamos ficar de olho, senão vai aparecer oferta de compra para a gente vender o nosso time. E acredite, se quiser, votei todos os jogadores que teria como colocar aqui na lista de transferências. São esses que estão com o quadradinho preto do lado. Conseguimos o Rony e o Gustavo Gomes. E vai começar a pré-libertadores. Na verdade, estamos na fase de grupos mesmo. O Olimpia, o Serro Portênio e o Racing são do nosso grupo. Só que precisamos contratar urgente. Estreamos no brasileiro e perdemos para o maior rival, o Atlético Mineiro. Já colocamos o Rony para ser um segundo atacante. O Gabigol vai jogar de centroavante. E temos aqui o Gustavo Gomes já no time. Oferta de empréstimo pelo Matheus Vital, já estamos aceitando. A gente precisa de grana. Oferta de compra para o Anderson, nosso goleiro reserva, já aceitamos também. E tem uma pelo Bruno Rodrigues. É, vamos aceitar ele. Vai embora. Temos que ficar bem espertos que só temos um fundo aí de 18 mil pontos. Já gastamos pra caramba. E precisamos pagar o salário da galera, pra não dar demissão. O Andrei Santos joga muita bola, tu tá ligado? E a gente vai tentar uma negociação de troca, já que estamos com o elenco cheio. Vamos oferecer pra eles o Richard. E na negociação ainda vamos meter milzão no bolso do Vasco. E um salário aí pro Andrei de 720, pra ele não ir pra Europa. Voltando ao Flamengo, é claro que o Arrascaeta é o sonho de todo jogador e torcedor do Cruzeiro. Ter junto ou torcer por ele. E vamos oferecer nessa negociação o Matheus Jussa. E não é só isso. Vamos dar 2.400 pontos pro Flamengo. E um salário de mil pontos pro Arrasca. E cinco anos de contrato que ele quer. Precisamos de um pensador também, né? O Arrasca pode ser uma boa. Agora vamos buscar um zagueiro. No Corinthians tem o Balbuena. Ele tá ali, véi. Vamos oferecer um jogador pra negociação de troca. O Igor Formiga Lateral. E eu acho que a negociação vai fluir, hein? Eles nem tão pedindo valores, mas é claro, vamos oferecer mil pra ver se não recusam. E um salário pro Balbuena de 766, contrato de dois anos. Sucesso, sucesso, sucesso. E só o Andrei Santos que não deu. Fechamos então a dupla de zaga. O Gustavo Gomes e o Balbuena. E lá no meio, o meio atacante Arrascaeta vai jogar com o Nicão. A gente tem o Rony e o Gabi lá na frente. E ainda não deu certo, ó. O time estreou na Liberta com um empate contra o Racing. Um a um. Oferta de empréstimo pro Davó. Tamo topando. Vou lá no Fluminense e eu vou tentar sim o Marcelo. Veterano, mas joga muita bola. Tu tá sempre ligado nisso, né? E, ó. Vou ter que mandar uma grana boa, hein? 10 mil pontos. Um salário de mil pro Marcelão sair do Flusão. Dois anos de contrato. No Fluminense também podemos tentar o André, que é um grande volante e pode fazer uma boa aí pro Fluminense. O salário, o valor dele, vamos dar 5,800. No salário a gente dá 703 anos de contrato. Caso não dê o Marcelo, a gente pode tentar o Ayrton Lucas, que tu nem sabe, né? Mas eu sei. Ele joga muita bola. E todo mundo sabe sim, né? Vamos dar 900 de salário pra ele. E vamos oferecer mil pontos pro Flamengo, 5 anos de contrato. Sucesso no Ayrton e também na venda do Davó. O Marcelo e o André recusaram. Vou lá no Fortaleza e buscar o Pikachu pra ser um lateral direito, cara. E vamos ver. Eles tão pedindo uma boa grana. 6, vamos dar 8,500. Um salário, vamos dar mil. Porque senão o Pikachu não sai de jeito nenhum. O Alan joga muita bola. A gente tá ciente da parada negociando lá com o Flamengo, né? Mas ele aqui ainda tá no galo. E ó, vou meter o quê, mano? 9 mil pontos. Eita! E um salário de 900 pra 5 anos de contrato. Só que aí já tem um aviso, né? Isso poderia resultar em jogo perdido. No caso, a gente quebraria o Cruzeiro. Mas eu vou arriscar. Conseguimos só o Pikachu, moleque. Fechamos os laterais dos zagueiros. Vamos ficar com o Rafael Cabral no gol. A gente tem lá o Arrasca na frente, o Rony e o Gabigol. Alguns jogadores aí do Cruzeiro vão permanecer. Porque já estamos próximos de ficar no vermelho. Aí, mano, a gente perde a série. Então fica quieto e vamos até o fim. Se chegarmos na final da Liberta, a gente joga. Se chegarmos no Mundial, a gente também joga. Situação tá caótica ali em 4 partidas. O Cruzeiro é o 14º colocado. A gente precisa de um goleiro. Porque só tamo tomando goleada. Vou investir no Everton aí do Palmeiras, hein? Será que a gente consegue? Vou ter que arriscar e dar uma grana altíssima em 7.900 pontos para um salário de 900, um ano de contrato. Mas não conseguimos. Vou ter que tentar o Diego Alves, ex-Flamengo. Ele tá sem clube, vai. Ainda não se aposentou. E olha só. Ele, como tá sem clube, mesmo assim a gente tem que oferecer uma boa grana. E eu vou meter um salário aí para ele de 1.100. Quase 1.200. Aí sucesso, hein, mano? Finalmente. Seguimos invictos na Libertadores. Dois jogos, duas vitórias, três empates. Na verdade, cinco partidas até agora. Vamos para a última já garantidos com a classificação. Mas brigando ainda pela primeira posição. E conseguimos a vitória. Ficamos em primeiro no saldo de gols à frente do Serro. Para quem quer ver os outros brasileiros, o Inter passou no grupo deles em primeiro. E tem mais brasileiros aqui, ó. Dá uma ligada no Bahia. O Bahia tá nessa liberta. Ficou em segundo. E o Fluminense 100% no grupo F. Terminou o primeiro turno do brasileiro. Parece que o nosso time focou na Libertadores. O Cruzeiro é o 14º. Tá ameaçado de rebaixamento, mesmo com tantos reforços. Aqui no Bombapete existe a Copa dos Campeões. E a gente chegou até a final. Mas perdemos por 1x0 para o Bahia. Já na Copa do Brasil, seguimos firmes e fortes. Vamos encarar o América já na fase de oitavas. E na Libertadores, olha só, mano. A gente foi muito bem. Oitavas de final, 4x1 no agregado para cima do Libertar. Nas quartas de final, 2x0 para cima do River. Nas semifinais, perdemos o primeiro jogo por 2x0. Do Inter, vencemos o segundo. E na prorrogação, a gente passou por 4x2. Estamos na decisão contra o Fluminense. E sim, é claro, a gente vai para o jogo. Na Copa dos Campeões, não teve o artilheiro o melhor jogador. Mas o artilheiro foi o Washington dos Santos. E o líder de assistências, Luan Dias, também do Peixe. No brasileiro, até agora, o melhor do Cruzeiro. O artilheiro é o galhar do Pedro Raul, com o Yuri Alberto, 18. Do Cruzeiro, o Gabigol está em 12º, com 12 gols. Nas assistências, o Marinho, já no Fortaleza, está com 11. E o melhor do Cruzeiro nem aparece. Isso porque está terminando o campeonato. E olha só, a gente melhorou bastante. Subimos para 12º. O elenco foi demorado para a gente montar. A gente perdeu muito o jogo no início. Na Copa dos Campeões, a artilharia não apareceu ninguém do Cruzeiro. Já na Libertadores, o Gabigol está na vice. E vai para a final contra o Fluminense, do Cano, que é o artilheiro. E aí, a final da Libertadores. Bora para o jogo, então. Vai ser nas laranjeiras. Sim, mano. O estágio que o Fluminense normalmente treina é o palco da decisão. É desse jeito. O Bombapete é demais. Então, aí tem o Nicão fazendo o giro, tocando para o Gab. E apareceu o Rony. Bola lançada. A gente está no nível 6 estrelas. É o nível mais difícil. Tem umas faltas já cobradas aí, o Otávio. Vamos esticar ela lá no Arrasca. A Arrascaeta já fez o corta-luz. Adiantou ela demais. A defesa do Fluzão tira. Tem mais uma. Agora o Fluminense. Que defesa foi essa do Diego? Pegou lá no cantinho. Para quem achou que ele já tinha se aposentado, a gente ressuscita o cara. E olha o Felipe Melo. O cachorro brabo do Fluzão. Meteu na área. E a gente tira. Balboena na sobra. É hora de ligar o contra-ataque. Solta o Gab. Cara, bola muito errada. Está faltando o Rony ali junto, né? Otávio. Pega essa. Aí o D arrasca aí, tá? O Uruguai meteu o passe. E é no Gab. Gabi gol. Girou. Tocou. Excelente bola para o Rony. Agora é agora. Capricha Rony. E por cima da meta. O Fábio só olhou, cara. Não tinha o que fazer. A gente está muito forte. Mas curioso, ó, que o Fluminense está buscando a primeira liberta deles, né? Foram vice-campeões em 2008 diante da LDU. E aqui vem o Fluminense com o Rony, aliás, o Cruzeiro. Bola para o Otávio. Adiantei demais, né? O Gabi estava pedindo. O passe foi muito errado. E olha o Rony. Fez um salseiro danado. Mandou no espaço. É Gustavo Gomes. Está terminando o primeiro tempo. A gente segue na pressão. Nicão. Boa com o Gabi. Do Gabi para o Arrasca. Já passou o Rony. Excelente passe dentro da área. Ele está quem aparece para o chute. Bola no Gabi. Gol. Bateu. Tem de novo. Não deixa o Arias. Veio ajudar a defesa do Flusão e salvou o nosso gol. Vai acabar, ó. Fim do primeiro tempo. 0x0. Está bem disputado esse jogo. E olha só as faces como estão reais, mano. Os jogadores do Fluminense e do Cruzeiro. Otávio. Aí o Rony. Vai Rony. Vai Rony. Soltou a bomba. Fábio encaixa. É a vez do Fluminense. Olha aí o Felipe Melo. O Iago. O Pikachu. Tirou só na bola. E a gente tem o contra-ataque agora, velho. Agora. Olha o Gabi. Olha o Gabi. Gol. Ai. Pikachu para o Alan. Vamos lá, Nicão. Aparece comigo o Otávio. Aí tem à frente o Rony. Dele para o Arrasca. Do Arrasca para o Gabi. Vai. Vai, 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 Gabi. Capricha. Chute de direita dele é cego. Recupera o Fluminense. Tentativa ali. Meu Deus do céu. Tira Nicão. Brinca não, velho. Quase deu ruim para a gente. Mas temos mais uma bola. Olha o Rony. Dele para o Gabigol. Vamos encarar. Vamos lá, Gabi. Ah. Gabigol ameaça o passe. Mas, na verdade, lança essa bola para o Nicão. Vem o Cruzeiro no finalzinho. Bola para o meio. Desviou. É escanteio para o Cabuloso. Vai geral para a área, moleque. Vamos lá com o Pikachu. Manda na bagunça ou manda curta. Melhor curtinha no Nicão. Olhou. Mais um escanteio. Cruzeiro se defendendo a flor da pele ali no limite. Bola do Nicão. Pra de fora da área. Passe errado no Alain. Fim de papo. Nível seis estrelas, moleque. Zero a zero. Vamos para a prorrogação. O time não está cansado. Então, sem alteração também. Fluminense também não mexeu. Aí tem o Fluminense. Eu achei que estava impedido. Não estava, não. Botaram lá na rede. É gol do Iago Ferreira. Fluminense. Um a zero. Olha só o drama, moleque. Terminando a partida, hein, mano. Pode ser o último ataque do Cabuloso. O Otávio. Dele para o Alain. Fim de taxa. Espaço Alain. Gira bonito. Boa jogada do Alain. Mais uma. Gabigol vem. Eles tiram de novo. Gabigol caiu. Pediu falta. Juizão marcou, mano. Olha só o lance. Bora lá, Otávio. A última tentativa, mano. Já estourou o tempo de jogo. Bola para o Gabigol. Que defesa monstruosa do Fábio. O Gabigol, que não é bom de cabeça, acertou, hein. Vamos lá, Pikachu. Capricha nessa, moleque. Mais uma chance. Ele não está impedido que tenha um cara marcando a trave. Recebeu o Nicão de volta. Tocou para a área para o Gabigol. Gabigol, Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol. No último lance, moleque. Tu tá maluco? O Bombapete é divertido. É fora de série. Ele é de outro planeta. Olha só a jogada. Nicão para o Gab. A gente escapou do primeiro. E batemos de letra. Eu não tinha visto. Gol de letra. Olha só, mano. Ah, essa tem que ver. Essa tem que ver de pertinho. Daquele jeitinho marotinho. Olha só o Gab. Olha só. Olha só. Ui, 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 ui. Toma, toma, toma. Um golaço para empatar o jogo. No último lance da prorrogação. Juizão vai encerrar. A gente vai para a disputa de pênaltis. E é isso que acontece. Fim de papo. Que jogo. Bombapete é outro nível, moleque. Vamos lá, hein. Quem começa é o Cano. Depois de aparecer um cara com uma face toda estranha ali no final do jogo. Cano bate bem. A gente pulou no cantinho ali, vai. Vamos com o Gab. O melhor cobrador de pênaltis do futebol brasileiro tirou. E olha que ele está perdendo ultimamente na vida real. E vem, ó. Vamos pegar do Iago Ferreira. Vai que atua. Diego. Ah, acertamos o canto, mas não pegamos. Chute foi forte, hein. Aí o Rony. Preparou, bateu. Pegou o Fábio. Desperdiçamos a segunda cobrança. Agora é o Martinelli, ele contra o Diego. Para fora. E a gente acertou o canto. Luminense desperdiça uma também. Vamos bater com a Rasca para empatar. Está na rede, garoto. 2x2, hein. Concentração agora para defender essa. É o Pirani. Pirani piradinho nela na trave. No pé da trave. Perde a segunda seguida o Cabuloso. Aí vem o Nicão. Categoria do Nicão. E agora é o seguinte. Se perder, acaba, hein. Se o Arias perder, acabou. Ele vem. Ele bate. Forte demais. Agora, mano, a sequência. O Fábio tem que defender. Caso a gente faça com o Ayrton Lucas. Acabou o caô. Vem o Ayrton no ângulo. Conquistamos a Libertadores da América. Depois de um empate com um golaço de letra do Gabigol no último lance da prorrogação. O Ayrton Lucas converte. A gente vence. E, ó, tá achando o quê, mano? O Bombapete que a gente joga, ele tem a taça da Libertadores 100% licenciada. Não deixei a abraçadeira aí para um jogador mais conhecido do Cruzeiro. O Otávio que vai levantar, ó. Levantou a taça. Dá uns três do Otávio, né? Tá bem caprichado essa taça da Liberta. Tá lá, mano. Conquistamos. E que maneiro, ó. O Gabigol ali atrás também querendo levantar a taça. Boa, moleque. Ah, tem volta olímpica e tudo com a bandeira do Cruzeiro. Os caras segurando a taça. Animação muito bem feita para o Bombapete J-League. Os resultados finais, ó. O Cano foi o artilheiro e também o melhor jogador. Porém, o líder de assistências foi o unicão do nosso time. Terminou o Brasileiro também. Flamengo foi campeão. Fluminense, Corinthians, Vasco vão para a Liberta. O Inter, São Paulo na pré. A gente conseguiu chegar ainda em décimo. Se tivesse mais algumas rodadas, a gente ficaria aí buscando o título, né? O time começou bem mal. E caíram aí, ó. Goiás, Bragantino, Bahia. Se forem quatro, o Palmeiras também. Que isso, Palmeiras? No caso do Bombapete aqui, tem 18 times. Melhores jogadores, ó. Benítez, o craque. O Pedro Raul, o artilheiro. Acredite se quiser. E o Marinho, mano. Voltou para o Flamengo, né? Ele foi o líder de assistências. Temos agora o Mundial de Clubes, que é exclusivo desse Bombapete. Cara, tu tá de caô comigo, mano. Sente a pressão. A gente jogou as quartas de final. Vencemos o Chivas. Semifinal contra a Fiorentina na prorrogação 3x2. E olha só. A final do Mundial é contra o Awali, que na semi despachou o Tim Wellington. E nas quartas de final, na prorrogação, despachou o Esperance. Aliás, na verdade, eles já estavam nas semifinais. Vamos, então, para a decisão. Vicente Calderon, hein? Não sei. Eu acho que nem existe, né? O Atlético de Madrid acabou demolindo esse estádio para depois construir o novo deles. A final do Mundial de Clubes contra o Awali. Tem a taça do Mundial e tudo mais. E a gente quer o quê? Quer vencer, mano. Olha que gramado lindo. Que tapete. Depois da final do Mundial da Liberta, sei lá, nas Laranjeiras. Com gramado todo ruim. Aí, sim, um grande gramado de futebol europeu. Já vamos para cima, ó. Gabigol está em alta aqui no Cruzeiro. Está entrando o Felipe Machado, então, com a lesão do Alain. E a gente segue aqui, ó, na frente, hein? Bola para o Rony. Dele no Nicão. Dá até para bater. Preferiu o tapa não arrascar. Eita, chuta em cima. Mais uma para o Cruzeiro. Richard, Nicão. Nicão arrasca. Vamos lá. Aparece comigo o Ayrton Lucas. Ele vem disparando do jeito que ele adora, na velocidade. Marcação vem. Ele encara. Olhou para o meio. Tem uma rasca. Dá para bater. Tem mais à frente o Nicão. Que bola é essa, Nicão? Para fora. Ah, tu está de sacanagem, moleque. A gente toma 1 a 0, hein? O Awali chegou. A gente tentou tirar o cara. Chutou uma. Chutou duas. E botou lá na frente. Mas, ó, roubada, hein? Se liga. Esse cara estava impedido ali. O primeiro que deu o bote. Ou será que ele estava em condição boa? Vamos ver na câmera. A rascaeta. Trouxe ela na linha de fundo. Já afintou um. Olhou para a boa. Capricha. Arrasca. Paradinha com chute. O goleiro quase entra com bola e tudo. Escanteio para o Cruzeiro. Bola curtinha no Iago Pikachu. É agora. É agora. Pikachu. Choque do trovão. Iago Pikachu. Empata o jogo. Empata a final do Mundial de Clubes. Depois de ganhar ali um passe e ninguém marcar. Deixou liberdade pura para ele. E olha o Aulilau chegando. O Balbuena. Atropelou na bola, hein, moleque? Que salvada ele deu. E o Aulali ainda tenta. A gente faz a falta. Outra bola chegando para o Aulilau. Aulali, aliás, batida no cantinho. Diegão foi buscar essa. E segue a pressão do time africano. Tem mais uma bola fechadinha. Por cima do gol. Vai chegando. Cruzamento. Olha a bola nas mãos do Diego Alves. E vamos na pressa, hein, mano? Bola para o Richard. E aí, não pode. Desse jeito tu me complica. Vai, Balbuena. Tenta cortar. Deu ruim. Deu ruim. Perdeu de novo. Boa Aulali. Terminando a partida já, hein. Lateral para o Cruzeiro. Aí o Gabi. Deixou um no chão. Limpou bem para o meio. É contigo, Nicão. Agora. Capricha botou na frente e soltou a bomba. Que defesa do goleiro. Ele salvou. E a bola ainda toca de leve no travessão. Que lance foi esse? Aí o Richard na cobrança. Mandou ela curtando o Ayrton Lucas. Já olhou o Nicão. Dá para dar em gol, hein. Capricha Nicão. Defende o goleiro de novo. E ele sempre defende tocando nela. E ela indo perigosamente para o gol, né. O goleiro não é muito de confiança. Apesar das grandes defesas. E olha o Pikachu. Já olhou. Bola para o Richard. Bate e volta. Volta, Richard. Mais uma do Aulali no finalzinho do jogo. Bateu cruzado nas mãos do Diego. Juizão prometeu até 49. A gente pode ter mais uma bola. E pode ser a do título. Olha o Richard buscando. Já olhou a Rasca. Olha para o meio. Tem o Nicão. Devolve ela. Caralho. Não, mano. O Nicão apanhou dessa bola. Faz a falta marcar o jogo. Senhoras e senhores. Mais uma prorrogação para a gente. Na área. A cabeçada do Aulali vai longe. Mas os caras estão se animando na prorroga. Segunda etapa, senhoras e senhores. Tudo ou nada agora. Já tem aí o Arrasca dominando, tocando. Felipe ganhou. Ganhou de novo. Tocou. Eu podia adiantar ela para o Arrasca. Mas achei que ele ia ficar impedido. Vai, Gabigol. Vai, Gabigol. Tenta a finta. Não consegue. Briga no carrinho. Vai voando nela. É nível 6 estrelas, moleque. Não dá nem para pensar que a marcação já está em cima. Aí o Felipe Machado. Escapou. Vai que vai. Limpa. Hum, deixou na saudade. Aí ele fica tristinho. Olha para a área. Mete essa no Gabigol de peixinho. Mas a defesa antes tira. Vamos lá que ainda tem jogo, hein, mano. Vamos, vamos. Richard agora. Olha para o meio. Tem opção. Tem o Nicão. Limpa bonito. Olha no quadrado. No R2. Para a bola e colocada, velho. E não deu tempo de armar para o chute. Gustavo Gomes pega mais um. Ayrton Lucas. Errou. Arrasca. Constrói de novo. Juiz encerra a partida. Vamos para a disputa do pênalti. Valendo o Mundial para o Cruzeiro. Quem começa é o All Ali. É o Tal. É o Tal do Percital. Para fora. Isolou. Começaram mal. Vamos lá, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabigol. Vai, Gabigol. Vai, Gabigol. Cobrança no meio. 1x0. E o Gabi que está com a braçadeira, hein. Se a gente ganhar ele que vai levantar. Olha aí o chute. Ah, mano. Boamos com o Diego Alves, mas não deu. Vamos, Rony. Vai, Rony. Vai, Rony. Vai, Rony. Vai, Rony. Rony rusticou. Botou na rede 2x1 para o cabuloso. É hora de pegar mais um, hein, Diegão. Vai, 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 vai. No travessão. Na verdade ele não pegou nenhuma, né. Eles perderam os dois chutes. Aí o Arrascaeta. Vamos, vamos, Arrasca. Cobrança no meio de novo. Se perder agora já era, hein. Se perder acaba. Diego Alves está ligado. Vem bola. No ângulo. Chutaço, né. Isso aí caprichou. É contigo agora, Nicão. Solta a bomba. O goleiro toca, mas ela morre na rede. Acabou. E aí os caras agradecendo a torcida do Cruzeiro que veio aqui para Marrocos nesse Mundial. E olha o Gabi. A taça agora está no tamanho mais ajustado, né. Não está tão gigante como a da Liberta. Ele vai pegar a taça, mano. Ele vai levantar. Ele cabuloso. Tem Gabi. Gol. Levantando o Mundial. Mais um para o time Celeste. Mais um Mundial para o Cruzeiro. Ou será que eles não têm? Eu sei que eles têm Libertadores. Mas vamos que vamos, rapaziada. Só esquecendo o que eu não tinha mostrado, né. Na verdade, a Copa do Brasil a gente também conquistou. Aliás, a gente perdeu, né. O Vasco foi campeão na prorrogação. Eliminou o Santos. E o Cruzeiro, véi. É, a gente não foi tão bem, né. Fomos eliminados nas quartas de final para o América Mineiro. Agora sim, tamo junto e até a próxima.